Elas são as vilãs da beleza, as olheiras atingem homens e mulheres de todas as idades, pode ser anônimos 20, 30 minutos, fica lá deitadinha e coloca e deixa isso aqui nos olhos, tá? E fica lá Ou famosos Preta Gil, Claudinha Leite e até mesmo a atriz americana Natalie Portman sofrem com as olheiras Entre os homens, Benício e Del Toro, o ator simplesmente não as escondem mais Muitas vezes são mais evidentes após uma noite mal dormida, mas para muitos elas são permanentes Aí o jeito é procurar ajuda profissional Doutora Vanessa, como vai Alexandre? Tudo bem? Como que a gente consegue evitar as olheiras? A gente tem que identificar esses tipos para poder ver o melhor tratamento Existem quatro tipos de olheiras A vasculhar, que é consequência da insônia, palidez ou da gestação A circulatória, mais comuns em idosos A alérgica, resultado do ato repetitivo de coçar essa região E a hereditária ou melânica, encontradas em pessoas com a pele mais morena Para muitos podem parecer bobagem, mas para a Natasha é algo sério que acompanha desde a infância Elas me perseguem por ser algo genético, então minha mãe tem, minhas tias, primos Então foi algo que me acompanhou desde a infância Com o passar dos anos, as olheiras se tornaram mais visíveis Aí não teve jeito Começou a me incomodar agora há pouco tempo, foi quando eu comecei a procurar os tratamentos Natasha aderiu a dois procedimentos, o laser e também o peeling Dos tratamentos clareadores da melanina, do excesso de melanina A gente tem alguns tipos de laser Então tem o laser luz pulsada, tem o laser fracionado Tem o laser key switcher, tem o laser 1064, tem vários tipos Então cada um vai tentar ir lá no melanócito, na melanina Destruir aquela célula e ir tirando a olheira Também vai melhorar o colágeno, a flacidez, vai deixar essa área dos olhos mais retinha, mais esticadinha A Priscila é outra vítima das temidas olheiras que também são hereditárias Ela revela que começou a incomodar mesmo quando outras pessoas passaram a reparar nas manchas em volta dos olhos E mesmo que eu usasse maquiagem ou dormisse muito bem, algumas pessoas me perguntavam se estava tudo bem comigo, se eu estava muito cansada E eu dizia, não, está tudo bem Mas era realmente a aparência de cansaço ou de uma exaustão que não existia Mas que era devido a uma olheira que era profunda e até um pouco escura Priscila passou por outra técnica O preenchimento Ele é feito assim, ó, com sessões de aplicações direto na região afetada E pra mim foi muito interessante Porque depois que eu fiz o procedimento Eu fiquei muito melhor Fiquei muito mais disposta E aparentemente as pessoas já veem uma vitalidade diferente na minha expressão Dependendo do caso, às vezes a gente faz o preenchimento Que é aquele tipo de olheira que não tem nenhuma gordura Que a pele está muito afundada Você coloca um preenchimento, a pessoa está com aquele olho fundo roxo Você põe o preenchimento somente, às vezes E imediatamente ela sai do consultório sem olheira nenhuma Já fica lisinho A doutora confirma, dormir mal ou dormir demais É um prato cheio para realçar as olheiras A privação do sono, né, é uma coisa que dá uma congestão no lugar Então os vasinhos ficam mais congestionados E dá um aspecto mais escuro na olheira Então acentua realmente esse aspecto de cansaço, né Que a olheira dá E dormir demais, o que acontece? Quando a gente deita, né A gente tem uma certa dificuldade de circulação no local dos olhos Então o que pode acontecer de várias horas dormindo É acumular um excesso de líquidos, né Um edema Então a gente acorda com aquele olho inchado, né Que a gente fala, nossa, dormiu muito Pepino gelado, saquinho de chá de camomila E tantas outras técnicas caseiras Até ajudam a amenizar o problema Mas a doutora alerta Olheira não tem cura A olheira pigmentada, né, melânica Ela não tem cura Isso é constitucional, a pessoa sempre vai ter Mas tem tratamento Depois do tratamento a gente tem uma boa melhora E aí a gente pode fazer uma manutenção, né Se você usar cremes específicos A base dessas substâncias O filtro solar em casa Vim anualmente no dermatologista Fazer alguma manutenção do seu tratamento Você consegue manter a olheira bem clarinha Os procedimentos são inúmeros Desde picadas com agulhas, cremes, laser E essa caneta que faz micros furos Para ativar a circulação na região Pelo visto, vale de tudo na hora de combater as olheiras E claro, ter a satisfação de se ver bem no espelho Desde a primeira sessão a gente já nota Um clareamento significativo E uma rejuvenescida na pele também Isso foi o que eu mais notei E hoje ninguém mais me pergunta se eu estou cansada Ou se o voo foi cansativo Tchau Tchau Tchau